Lá, 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 lá... Maria das Dores sofre terríveis horrores Trabalha de empregada no setor de embaixada Mas reclamo o dia inteiro, até pra ajudar dinheiro Porque a vida é tão dura, se eu sou assim tão pura Porque Deus não te ajuda, se não pede, não se iluda Ai, que droga dessa vida, eu só tenho recaída Diz que ainda vai ter um troço, dói a juntas, ainda coço Diz que é vitimizada, pela sorte desprezada Maria das Dores sofre terríveis pudores De ser pobre e mal criada, numa vida deslavada Mas reclamo o dia inteiro, até pra contar dinheiro Porque a vida é tão difícil, se não sou um estrupício Porque Cristo não te ajuda, vá tomar banho de arruda Todo mundo é safado, é golista e malvado Só tem um fundamental, só pra que se fala mal Do governo e da Carol, que casou com o maiorão Maria das Dores sofre terríveis calores A idade vem chegando, o menopausa esquentando Mas reclamo o dia inteiro, até pra receber dinheiro Porque a vida é tão amarga, se não sou tão feio e larga Porque a virgem não te ajuda, reza, mas talvez te acuda Toda gentilha, mesquinha, vive só de manhã As dez horas vai de bonde, pro hospital não sei aonde Mas ela só tem três pila e vai pegar trocentas filas Maria das Dores sofre terríveis valores Desde bem pequenininha, lhe puxava a orelhinha Mas reclamo o dia inteiro, que nunca teve dinheiro Porque a vida é macabra, não é um amacadabra Porque o mundo não te ajuda, vá a luta bem graúda Com coragem sem limite, não vai ter nenhuma limite Muda o jeito de pensar, pare já de reclamar Sendo vítima cruel, só vai ser que nem pastel La, 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 la